Rádio Sight, Simão Naué, diretamente do Inferni, Grato Ceará Estamos aqui com o empreendedor Danilo, cadê o nome da empresa? Visual, visual facada Danilo, em primeiro lugar, boa tarde Boa tarde, atorios, estamos aqui, só mais amigos, né? Encontrei você aqui agora Simão, é só agradecer a você que está aqui Reconhecendo os amigos, né? Fazendo uma... Você está aí, juntando os amigos E a gente está aqui, só prestigiando a festa expocrática Primeiro dia, você já está aqui, vai vir todos os dias? Não, assim... Depende, né? Depende A gente veio hoje com a família, veio com os meninos, os amigos Mas é, expocrata é isso, é uma festa a nível Brasil A mundo É nível mundo, né? Aí a gente está aqui só com mais um para... Somar 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 Danilo, fala um pouco da visual, da empresa Visual Quem trabalha com o quê? Simão, é... Cara, eu trabalho... Hoje eu estou conhecido como fachadas em assemble, letreiro Mas eu faço de muitas coisas Mas... Tipo, um cara que nem eu, que saí do nada sem apoio de ninguém Hoje eu estou conseguindo... Hoje eu estou aqui nesse contrato Estou na festa lá do... Piag, né? Do menino do Neloro lá Primeiro da gente É uma satisfação Acaba saindo do nada Para hoje estar sendo reconhecido É o maior prazer do mundo Onde é a empresa? Onde é a CDA? Nova Lida Nova Lida, se você não vem... Nova Lida e região, cara É... Ou Cariri Vivemos em... É Cariri Vivemos lá no Piauí, Pernambuco Ou Canto Ou Canto Onde tiver a gente... Manda um recado aqui para Nova Lida Se você não vem, se você não vem Porque Danilo já vem E já vem e vem também É, Nova Lida é só agradecer Que é o lugar que a gente foi nascido e criado E hoje em Nova Lida eu tenho apoio É por isso que eu sentei aos pés E estou... O Panini só agradecer a... Todos, né? Vamos conviver diretamente para Nova Lida E sou a galera É nosso amigo Tiago É João Chega João Chega João Ele aqui é o organizador da... Chega João, organizador de evento É Alô João Boa tarde Boa tarde, chefe Boa tarde a todos Ele foi ele Ele foi o organizador da primeira feira Grata Primeira feira Grata É o maior pitado da TGT, viu? É, lá no Ciclo Freixeira Ciclo Freixeira, Nova Lida, Ceará É Ano que vem, se Deus quiser A gente está organizando uma coisa Uma grande festa Para todos os agropecuários Daqui, das cidades vizinhas Para uma coisa organizada de verdade Muito forró Garde para quem quiser comprar É... Garropa PC PO Para todos os agropecuários Daqui, das cidades vizinhas E vou estar presente na Expo Prato Vou estar presente aqui na Expo Prato Com a PCZ, viu? Fazendo a cena do carro Fazendo a cena do carro E o maior pitado da TGT Nóximo ano A PCZ Vai estar aqui também Vamos estar aqui em presente, viu? Valeu, boi Valeu, boi Então, ajuda aí E se Deus quiser A gente não tem a data do ano que vem Mas assim que te ver Nós vamos divulgar E vai ser muito forró E muita coisa boa Para os agropecuários E quem quiser curtir a festa Curtir com a gente lá, viu? Maravilha, tá aí O organizador aí Da festa da precheira Tem Nilo Tá aqui, galera De Nova Olímpia Aquele abraço Vai de sétimo Não é boa tarde